Música Galera, fogo no mato, tem uma notícia, cara esse fogo é estranho, a gente não sabe o que está acontecendo Mas aí, será que o cara meteu fogo no mato? O coboio saiu disparado, várias viaturas, a imprensa e todo o local, a gente está indo na cola O clima está bastante hostil, muito estranho, clima de terror, parece filme de terror, chuva, muitos raios Ainda não começou a chover, mas tem muitos raios, estamos indo em direção ao Calcauzinho Mas qualquer coisa a gente vai atualizando vocês, beleza? É isso aí, bora! E vem comigo que é legal! Falou, tchau! E galera, selha de muita treta, aqui é a pista, todas as viaturas desceram e o Lázaro estava escondido aqui Nessa casa, nessa residência, ele estava escondido aqui dentro Estava escondido aqui dentro É um lugar bem escuro, está escuro lá dentro Não vou abrir Estava escondido aqui, olha Estava escondido bem aqui, agachado Enquanto todas as viaturas faziam ser Aí ele correu para dentro desse mato aí, olha Lá embaixo houve troca de tiros Ou tiros, né? A gente não sabe que se fosse troca de tiro ou fosse apenas tiro na reta dele O cara é esperto ninja Tá dando mais tiro, já ouvi Não grita não, deixa eu gravar, não grita não Olha as cavalerias que estão aí Olha o tanto de tiro Olha o tanto de tiro, velho Olha os cavaleiros correndo Pega, Tazã Olha os caras do Thor Agora foi mais longe, Steve A informação que ele estava dentro dessa casa aqui e correu O que que acontece? A gente estava vindo aqui e chegando Um morador, um civil, parou a gente ali na frente Falou que tinha um cara escondido aqui atrás daquela casa ali da moreta Você pode gravar comigo aqui também? Vai, pode falar, né? Cara, porque a informação de civil a gente não tem como Não tem como saber se é verdade, se é verídico O que que aconteceu? O pessoal está fantasiando muito, né? O pessoal está fantasiando muito Entendi O que que acontece? Ele tinha comentado O morador parou a gente desesperado ali, um civil Falando que passou, tinha um cara escondido aqui atrás daquela moreta ali, ó Da casa com uma coberta e uma mochila nas costas A gente não sabe, a gente fez a varredura, não achou E depois, uns 25 minutos depois, teve os disparos Pode ter sido que ele tenha corrido Olha lá o pessoal, está chamando o celular Muito obrigado pela sua informação Beleza? Beleza? Galera, é o seguinte Galera, é o seguinte Que o morador acaba de falar Em menos de, não tem nem 15 minutos Ele passou ali, ele estava escondido naquela casa branca Passou ele para dentro ali Do covo Onde teve alguns tiros E Estava aqui nessa casa aqui, ó Olha lá, tem alguns policiais vindo ali embaixo O helicóptero está sobrevoando Vai ver a cavalaria ali, ó Galera, fogo no mato Deu uma notícia Cara, esse fogo é estranho, hein A gente não sabe o que está acontecendo Mas aí Será que o cara meteu fogo no mato? O covo Saiu disparado Várias viaturas A imprensa Em todo o local A gente está indo na cola O clima está bastante Hoje em dia, muito estranho Clima de terror Parece filme de terror Chuva Muitos raios Ainda não começou a chover Mas tem muitos raios Estamos indo em direção ao Calcauzinho Mas qualquer coisa A gente vai atualizando vocês, beleza? É isso aí, bora E vem comigo que é legal Falou, tchau Galera, fogo no mato Então, a noite Cara, esse fogo é estranho A gente não sabe o que está acontecendo Mas aí Será que o cara meteu fogo no mato? O covo Saiu disparado Várias viaturas A imprensa Em todo o local A gente está indo na cola O clima está bastante Hoje em dia Muito estranho Clima de terror Parece filme de terror Chuva Muitos raios Ainda não começou a chover Mas tem muitos raios Estamos indo em direção ao Calcauzinho Mas qualquer coisa A gente vai atualizando vocês, beleza? É isso aí, bora E vem comigo que é legal Falou, tchau Tchau